Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de viajar. E felizmente tenho conseguido fazê-lo. Da minha lista de países visitados já consta algumas dezenas. No início deste ano eu vi uma publicidade de uma viagem a Santo Meio Príncipe, que era um país que constava da minha lista e que eu gostaria muito de visitar. A agência que fazia essa publicidade era a agência de viagens Vamos Fugir. Inicialmente eu estava um bocado cética porque não conhecia a agência, nunca tinha ouvido falar, mas, face ao programa apresentado, resolvi avançar. E em boa hora o fiz, porque realmente foi uma experiência muito agradável. A viagem foi espetacular, quer em termos do percurso, dos lugares a visitar, dos restaurantes, do alojamento, tudo impecável. E em termos de organização não poderia ter sido melhor. E foi uma experiência realmente bem conseguida. De tal forma que este ano já vi algumas das viagens programadas para o próximo ano. Algumas delas bem interessantes e com toda a certeza que eu vou avançar em algumas delas. E se a minha experiência vos poderá servir em termos de avançar com alguma viagem e estejam céticos relativamente à capacidade desta agência, que o meu testemunho sirva realmente para tirar as vossas dúvidas. E a agência de viagens vamos surgir, para mim, foi uma boa experiência e vou continuar a trabalhar com eles com toda a certeza.